Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse belo lugar no Parque da Jaqueira para fazer mais uma reflexão importante, compartilhando aí com você mais uma sacada quântica. Vamos para a sacada de hoje então. Simplesmente acredite que você pode e acesse agora o mundo quântico de múltiplas possibilidades. Descubra onde está o caminho, não espere que a porta se abra sozinha, você verá que poderá seguir em várias direções. Experimente-se. Essa palavra experimente-se, ela tem a ver muito com o que eu venho falando. Transforme-se num cientista, numa cientista de você mesmo. E o cientista é aquele que sem preconceito, aberto ao novo, ele nem acredita, nem desacredita, mas ele investiga. E a investigação tem a ver exatamente com experimentar, porque o que acontece é que as pessoas estão, muitas vezes, repetindo nas suas vidas as mesmas coisas, os mesmos padrões, a mesma forma de pensar, os mesmos hábitos, entende? E aí você fica ali, como os neurocientistas dizem, fica dentro da caixinha. E o que a física quântica está trazendo, o que é a física das possibilidades, é que nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. O que é que significa isso? Que a gente pode experimentar. E nessa experimentação, a gente vai buscar sempre o caminho evolutivo, ou seja, de buscar se aprimorar naquilo que a gente faz, ou seja, se transformar numa pessoa melhor, contribuir para um mundo melhor a partir da nossa transformação. Ou seja, observar essas múltiplas, essas infinitas possibilidades e se conectar àquele caminho que toca você. É muito importante que a gente tenha essa conexão também com aquilo que aquece o nosso coração. Então veja se você está fazendo isso, investigue a sua vida em todos os cenários possíveis, veja as oportunidades que costumam aparecer disfarçadas de problemas e passe a olhar para as soluções e aí certamente nessa experimentação você vai se deparar com novos caminhos, com novas possibilidades. Ok? Veja se você está fazendo isso. Eu peço que você curta, se você gostou essa sacada, compartilhe também, tem um sininho aí se você quiser ser notificado sempre que receber, sempre que chegar um novo vídeo, você clicando nesse sininho, você vai estar recebendo essa notificação automática e compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas possam ter conhecimento dessas informações que são verdadeiramente preciosas. Um grande abraço e aguardo você na próxima sacada. Tchau, tchau!